Daytona Bike Week! Bem-vindos, riders! É muita coisa, hein, cara? É muita coisa! Olha só, galera! Só bobadão! É um evento dentro do outro! Daytona Bike Week, moto-amigo! O Edinho acabou de tomar uma comida de rabo! Loucura, loucura! Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de moto! Uma aventura real em duas rodas! Objetivo? Percorrer todos os cantos da Terra, sempre com você na garupa! Eu sou o Rodrigo Azevedo e esse é o canal Eu e Minha Moto! Sabe, comecei meio tarde e agora estou tirando o atraso! Já fomos juntos até o Alasca, passando por alguns dos lugares mais espetaculares da Terra! Estradas, montanhas, mares e ar! Calor, frio, sol e chuva! Três continentes, 14 países e mais de 55 mil quilômetros rodados! Quero percorrer o planeta inteiro e mostrar tudo para você! Essa é a missão da minha vida! Ainda temos muito planeta pela frente! Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar! Tchau! 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 Tchau, Tchau! São Paulo? É o Goiânia! Esse daqui é conterrâneo, de pretrópolis! Vamos lá moto amigo, vamos entrar, vamos conferir a rodinha Loucura, loucura, agora vai a merda Loucura 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 A turma jogando o dinheiro, tá chovendo o dinheiro. Agora é o seguinte, ele vai tentar pegar o dinheiro na mão dos caras aqui, hein. Vai lá pegar na boca do cara. Agora é aquele momento que você precisa conseguir tirar a moto daqui, cara. Olha só a situação. Tá a moda o Edinho, a minha tá aqui e tá esse mar de gente aqui, cara. Vamos, Edinho? Oi, Edinho. Vamos, caralho. Vamos, porra. Tá atrapalhando o trânsito, Edinho? Sai daí, honroia. Muito legal, cara. Meio apertado. Vai dar um jeito. Vai, Edinho! Olha o tumulto, né, gente? Olha o tumulto. É aqui, cara. A gente no meio dá uma confusão. E aí eu não entendo. Lá fora tem estacionamento. 5 dólares pra parar. Só que fica lá fora, né? Então o cara se sente mais confortável. Um monte de gente pagando. Vai, morra, cara. Uma maneira parar aqui dentro. Muito mais divertido é parar aqui dentro. Tá aí, Mufácio. Tá aí, Mufácio. Aqui, ó. Aqui não tem tempo ruim. Mas é brasileiro, mano, velho. Bora rodar. Ai, ele lavou nos nós tudo de novo. Tô cansado. Pegamos. Pegar o colete. Pegar o colete. Espero que o malacabado tenha terminado o trabalho. Que ele marcou comigo hoje às 11 da manhã. Cheguei... Marcou 10 horas. Cheguei 11 e meia e não tava pronto. Espero que esteja pronto. Porque senão ele vai se ver com Edinho. Já tá assim, hein? Já tá assim. Vamos passar no 7-Eleven aqui. Um lugar tipo uma lojinha de conveniência. Cara, que é muito som alto, cara. Muito som alto. Olha esse carro aqui. Olha as rodas dele. Cara, todo mundo aqui com som, poluição sonora. 24 horas por dia, cara. A roda ainda vai mudando de cor, hein? Quem quer um desse aí? 7-Eleven. Ó, tem uma pizza aqui, cara. Realmente aqui é melhor do que lá, hein, cara. Cara, o evento lá é tão cheio. É muito difícil conseguir lugar pra comer. Muita fila e tal. Comida muito ruim. Aí é mais jogo você entrar numa loja de conveniência, tipo essa 7-Eleven. Então compra lá um sanduíche natural. Acabei de pegar um sanduíchezinho de ovo mesmo. Já dá energia e toca pau, entendeu? E a gente resolveu vir andando pra variar, pra ir olhando as coisas pelo caminho. Estamos assim a 1km no máximo de distância. Aí é bom que já dá pra fazer umas filmagens diferentes também. Agora, a gente aperta mais rápido do que os caras de moto. Por que, cara? É o fim da picada. Mas os coitados aqui não podem fazer corredor, cara. Bem-vindo ao inferno. Chegamos na Main Street. Hoje é um sábado. Então, dia mais cheio de todos. Olha a situação. Main Street. Caramba, hein. Hoje tá cheio pra cacete. Vamos ali pra beirada pra poder ver as motos? Agora aqui tem muito desses triciclos. Olha lá, tem um indo pra lá, um voltando pra cá. Não basta ter uma rally. A rally é, geralmente, o padrão aqui é o cara ter feito uma outra rally de despesa em cima dela, tá? Esse é o padrão. Se você tem uma rally normalzinha da fábrica, como a minha, como a do Edinho, tu é um coxa. O importante é modificar a rally. Olha só essa roda aqui. Bom, consegui pegar meu colete. Agora, devidamente costurado. Não perdi meu colete. Informações na boa. Mas olha só, cara. Não acaba, cara. É muita moto. Olha a figura. Festival. Olha o predador ali. Vem arrastando no chão, ó. Agora é o seguinte. Amanhã é domingo. Amanhã ainda tem Daytona pela manhã. Mas a gente vai voltar, começar a retornar descendo pro sul. Não tem destino certo ainda. Vamos descendo pro sul. O plano, no momento, é chegar até o Panamá, botar as motos num avião e mandar pra Europa. Porque lá a gente conseguiu o transporte. Bom dia, nosso último dia aqui em Daytona. Agora são sete e meia da manhã. Olha lá o sol nascendo. Lindão. É, papai. É, papai. Sob o roteiro, a gente não tem, obviamente, 100% definido. Mas já decidiu que vamos fazer um roteiro diferente daqueles que a gente vê na internet. A gente vai cruzar o Golfo do México. Dá uma olhada no mapa. A gente tá do lado de cá, do Oceano Atlântico. Vamos cruzar pro lado de lá, chegar no Golfo do México e seguir todinho até chegar no Mar do Caribe e entrar na América Central. Então vai ser demais. Dá uma olhada. Vamos botar uma geral nessas malas. Vamos esvaziada, uma organizada aqui. E aí a gente vai dar uma passada no Autódromo de Daytona, claro, né? Então estamos aqui em Daytona, vamos lá conhecer o Autódromo. Tomar um cafezinho qualquer aí no 7-Eleven, que é o mais baratinho. E aí pegar a estrada. Muito bem. Alimentados aqui, 7-Eleven, baratinho, pra promoção do Uber. Agora vamos conhecer o Autódromo de Daytona. Claro, como tá no período de evento aqui, vai ter coisas de moto lá também. São só 5 milho de distância e daí a gente segue. A última passada. Quem viu aí ontem no canal o inferno que tava isso aqui, agora de manhã, 10 horas da manhã, as pessoas ainda estão acordando depois de uma noite. Que a não ser nem que horas isso aqui não terminou. Acho que não termina nunca isso aqui. Welcome, riders. No meu caso, goodbye, riders. Olha aí, ó. Daytona International Speedway. Motorcycles only. Vem cá, Edinho. Lendário Autódromo de Daytona e a gente aqui. Eu e minha moto direto do Brasil com a Harley Davis. Pantera Negra, hein? Plaquinha do Rio de Janeiro. Sensacional. Tchau,ən. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.